Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal AceleraXport. Nesse momento eu estou a caminho do nosso escritório da Atena Trading para entregar um projeto de consultoria na área de exportação para vender um determinado produto industrial. Não vou falar o produto e o nome da empresa, mas foi daí que eu tirei a ideia de fazer esse vídeo para vocês, explicando exatamente como é que eu faço para estruturar um projeto de venda na exportação, um projeto prático. Porque eu vejo muitos vídeos também de outras pessoas que se propõem a fazer esse trabalho de exportação, mas eu vejo que muitos têm uma visão apenas burocrática e processual, não têm uma visão comercial e prática de como se faz isso. Por isso eu vou falar no vídeo de hoje para você os 10 passos básicos para você vender um produto na exportação. Você quer aprender? Fica nesse vídeo até o final, já estou até chegando aqui no escritório, é logo ali na frente. E você vai aprender, tá certo? Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, aproveita agora, se inscreve, tá? E participa. Aqui a gente já tem mais de 12 mil inscritos no canal Acelerac Sport, faça parte você também, tá certo? E se você não conhece o nosso website, entra lá no aceleracsport.com e conheça nossos programas de mentoria, tá certo? E assessoria para você que é empresário, que é exportar seu produto, seja um produto agrícola ou industrial, um alimento, uma commodity ou um produto industrial, você quer exportar, nós podemos te ajudar, tá bom? Logo após a vinheta, fica com esse vídeo e assista ele até o futuro. Você está entrando junto comigo aqui no escritório, tá? E como eu prometi ali no carro, vamos falar de exportação, tá? Vamos falar dos 10 passos. Você vai acompanhar comigo o passo a passo de como faz, tá? Vamos colocar aqui, ó, flip chart e você vai ver aqui, acompanhar os 10 passos, tá? Para você vender um produto na exportação. Fica nesse vídeo até o final. Então, conforme prometido, pessoal, sem perder tempo, vamos direto ao assunto. Vamos falar hoje, ó, os 10 passos para vender na exportação, tá? Conteúdo bem prático que você que está querendo entrar no comércio exterior quer saber, tá? Agora, antes de eu falar dos 10 passos, vou até já colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 6, 7, 8, 9, 10, tá? Tem um passo que eu poderia chamar de passo zero, tá? Que é a questão da equipe. Se você, tá, não tem experiência com esse processo ou não tem um profissional aí na sua empresa com conhecimento e experiência para fazer a exportação, primeira coisa é você ter alguém capacitado. Então, você pode contratar, tá certo? Um consultor que vai se dedicar a fazer esse trabalho. Obviamente, isso tem um custo, porque se você ainda não fez o processo, não tem a estrutura, precisa ser desenvolvida, tá certo? Então, esses 10 passos que eu vou mostrar aqui tem a ver com isso. É para quem não tem a estrutura. Só que o passo zero, você precisa ter alguém qualificado. E não pode ser alguém que vai fazer um favor, alguém que vai fazer na hora que tem tempo, alguém que vai te dar de graça, nem que seja o governo. Você tem que perguntar para quem do governo, tá certo? Vai te dar o apoio. Você tem experiência? Você já fez? Para que mercado? De que maneira? Se não fez, só conhece a parte, a doaneira, não vai vender, porque é um processo de exportação, é um processo de venda. E se a pessoa não fez venda, é o principal. Tem venda. Ah, mas a venda é fácil, é o mais difícil. É o mais difícil. Inclusive, vender é difícil em qualquer lugar, seja no mercado interno ou na exportação. E na exportação é ainda mais difícil. E por quê? Porque tem concorrência, concorrência de países capacitados, como é o caso da China. A China é um player a gente chama de player, é um concorrente altamente qualificado. Mas fora a China, que tem preço, qualidade e um monte de vantagens competitivas, tá certo? Você tem a Alemanha, você tem Estados Unidos, você tem a Espanha. A Espanha é um grande player. Então, não se engane, que é um processo fácil, qualquer um faz. se você tratar de forma amadora, você não vai ter resultado. Então, agora vamos direto e reto aos passos. E outra, eu cito aqui, porque aqui não é um script, é um teleprompter, que eu fico lendo. Não, é feito com base na minha experiência. E eu tenho experiência nesse processo, tá certo? de 33 anos, tá? Eu faço isso desde 1991, tá? E por isso que eu posso falar da cabeça para o papel, tá? Então, a primeira coisa é a pesquisa de mercado, tá? Pesquisa de mercado, tá? Inclusive, esse é um dos passos mais importantes e complexos. Eu, por exemplo, tenho aqui, ó, o governo peruano me contratou para fazer uma pesquisa de mercado, isso aqui já faz uns 10 anos, eu fiz isso aqui em 2014, tá? Para, é para o Ministério da Economia e a Promperu, que é a agência de promoção às exportações, e eu fiz essa pesquisa de mercado, porque eles queriam exportar produtos, tá? De lã de alpaca aqui para o mercado. Me contrataram para desenvolver, estudar todo o mercado, verificar o potencial de mercado, para que depois eles entregassem esse estudo para os exportadores peruanos, para que eles tivessem sucesso na exportação aqui para o Brasil. Então, olha o primeiro passo aqui, tá na minha mão, pesquisa de mercado. Então, você precisa avaliar as informações, saber se aquele mercado alvo tem potencial, quem são os concorrentes, qual é o fluxo, tá certo? Eu lembro que eu desenhei aqui, rapidamente eu posso mostrar para vocês aqui, tá aqui, ó, aqui eu mostro para vocês, ó, o fluxo, eu estudei exatamente como é que o produto sai da origem e chega no destino, por onde passa, qual é o canal de distribuição. Isso é fundamental, pessoal, tá? Tá tudo aqui. Então, como é que uma pessoa que não tem experiência vai fazer uma pesquisa de mercado, que é o primeiro passo? Depois disso, você tem que definir, tá? O preço para a exportação, tá? E aqui, de novo, não é uma tarefa de somar e subtrair, como muitos fazem, tá? Porque, depois que você faz aqui a pesquisa de mercado, tá? Essa pesquisa aqui, você verifica os preços dos concorrentes e tudo mais. É aqui que você determina a margem, porque se o preço de mercado dos seus concorrentes é maior e a indústria local também, você pode fazer um preço maior. Não é porque você pode vender mais barato que você vai vender. Se você puder ganhar mais, ganhe mais. Para isso, você precisa estudar e saber como faz, tá certo? Esse é o terceiro passo. Próximo passo, agora que você já pesquisou o mercado, definiu o preço, você precisa o quê? Preparar o produto para exportação, tá? E um outro detalhe aqui muito importante são as amostras, tá? Essas amostras têm que estar de acordo com o mercado-alvo. Se as amostras não estiverem muito boas e adequadas ao público-alvo, você não começa o negócio porque a coisa começa na amostra. Ninguém compra já tudo. Tem que ter uma amostra, principalmente quando você fala de roupas, tá certo? Depois, junto com as amostras físicas, informação técnica do produto, tá? As especificações do produto, porque o cliente quer saber qual é a composição, a variação, o nível de segunda qualidade, de tudo. Tem que estar tudo aqui. Informação técnica. Aí, depois disso, você tem que estudar, tá? A logística de transporte e a embalagem, tá? E na logística e a embalagem, porque você tem dois tipos de embalagem, a embalagem do produto em si e a dos volumes da carga que vai, de repente, num container ou num avião, mas a embalagem tem a embalagem do produto e a embalagem da carga. Pode ser despachado por pallets. Tem N maneiras de fazer isso. Tem que estudar que é o quinto passo. Depois, você tem que estudar a legislação aduaneira do mercado-alvo ou dos mercados-alvo. Saber se o produto que vem do Brasil paga alguma taxa diferenciada, por exemplo, dumping, os calçados que o Brasil importa da China pagam a taxa de 10,22 dólares por par de sapato. Então, só não paga porque não importa, porque não é viável, fica muito caro. Mas os calçados que vêm da China tem isso. Já da Índia pra cá, não tem. E o Brasil, você quer exportar? O Brasil vai ter dumping no destino? Tem que saber isso aí. Entendeu? Fora outros detalhes da legislação. Existe algum certificado adicional? tudo isso você tem que estudar aqui, tá certo? E aí, dessa forma, você já tá pronto com a sua estrutura. A estrutura são esses seis passos, tá? Depois, aí você precisa fazer o quê? Promoção de vendas, tá? Promoção de vendas. Aí você tem duas formas. Tem as feiras, tem também as rodadas de negócio, que são ou missões comerciais, tá certo? Feiras e missões comerciais que podem ser rodadas de negócio, tá certo? Então, os países fazem isso. E é uma boa maneira, mas você pode também fazer a sua própria missão com a viagem. Você contata seus clientes-alvo e faz uma semana de visita a clientes potenciais, por exemplo. Essa é a parte da promoção. E agora, você vai ter que, depois que você tem contato com os clientes nessa fase da promoção, estabelecer qual é o sistema de distribuição, tá certo? Local. Tá certo? Você vai vender através de varejistas, distribuidores, diretamente para a indústria que vai processar a sua matéria-prima, sua commodity, ou você tem um produto final, você pode até distribuir diretamente ao consumidor final. De que maneira você vai distribuir? Tem que estudar isso daí, tá certo? E aí, falta o passo 9 e o passo 10 para a gente concluir o processo de venda. agora, depois que tem tudo isso, você pode fazer o quê? A negociação e o fechamento de vendas, fechamento de vendas, tá? Negociação e fechamento de vendas diretamente com os clientes potenciais. E aí, sim, você tem que ter as alternativas, os preços, as margens de desconto, volumes, tá certo? Acordos, às vezes contratos. E aí, sim, fechou. E qual é, então, agora o décimo passo? Você tem que, tem a fase do despacho da mercadoria e o pós-venda. O que é o pós-venda? Saber se a mercadoria chegou bem, se a embalagem não deu problema, tá certo? Tanto a embalagem do produto como a embalagem da carga, se a qualidade do produto em si agradou, se depois de um certo tempo o seu cliente conseguiu revender, como é que está funcionando isso, tá certo? Então, o pós-venda é fundamental. E aí, pessoal, quando você, tá, completou essas outras quatro fases, se você conseguiu fazer todo esse processo, essas dez etapas, pelo menos duas vezes, você abriu um canal de exportação. Aí sim, aí você tem um canal de exportação, que é o que o mundo inteiro quer, que é o que garante a riqueza dos países. E se você quer ajuda para fazer essas dez fases, você pode contar conosco, nossa empresa, tá? Deixa eu pôr aqui, pra você ver. Aqui, ó, a Atena Trading, uma empresa que já está há 20 anos no mercado e que pode ajudar você nesse processo. Nós fazemos isso, já fizemos isso com diversos países, tá? É, mais de 35 países, nós já exportamos produtos, certo? De forma direta. E podemos ajudar a sua empresa também. Tem um custo, mas vale a pena, porque eu sempre digo, tá, que a única coisa na exportação que é ruim é não exportar. Como também não importar é ruim, você precisa exportar e importar, é a balança comercial. A única coisa ruim no comércio exterior é não fazer comércio exterior, porque quando tem comércio exterior tem riqueza. Agora, faça de forma profissional, faça com profissionais qualificados que você tem chance de ter o resultado. Tá bom? eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá teu joinha, vai aqui embaixo agora, não custa nada e compartilhe o vídeo aí com a sua empresa, com a sua cidade, com as prefeituras que acabaram de eleger seus prefeitos. Incentive a exportação na sua cidade, prefeito. Isso é uma fonte de riqueza, tá certo? Para o mercado de trabalho, enfim, é riqueza. Não pense só na questão tributária, pense na riqueza, no emprego, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço, sucesso a todos, nos vemos na próxima semana. Tchau. 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 Tchau.